Aqui do Teixeira, como quem manda sou eu, estou à vontade para fazer ginástica. Está a fazer muito fumo. Eu abano para o outro lado. Eu até no fumo mando. Até no fumo sou o que mando. E quando um gajo manda, manda. Essa é a verdade, querem ver? Tragam-me os pimentos. Oh, a rapidez com que me trouxeram os pimentos que eu vou pôr aqui. E depois desta sessão de ginástica, vamos então mostrar a dieta hoje. Oh, é que detalhe daqui. Boa dieta. Temperamos assim a mais pequenita. Com este aero verde e sal. Assim. Pronto. A daqui vai com o sal grosso, normal. Aliás, eu não conheço, não reconheço a existência de outro sal. Ah, maravilha. Gaspar! Enquanto isto não vai para o churrasco, vou chamar o guarda-costas para tomar conta do produto, não é? Bom, Gaspar, toma aqui conta da dieta. Como é de dieta vai ser acompanhado, eu vou acompanhar assim, couve-flor, batata, couve, temperado com coentros, cebola, também vai estar aí. É dieta ou não é? Ah, é e tem bom aspecto. Querem ver melhor ou mostro? Além do acompanhamento, batata, couve-flor, couve, cebola, um dentinho de alho, cozido, tudo cozido, depois, é o pimentinho, temperado com vinagre tinto, um pequeno azeite, um dente de alho e pus assim um bocadinho de orégãos por cima. Ah, aqui está o acompanhamento da costoleta. Uma dieta saudável porque o eu quero é tacho. A dieta e há de mim que não comprar dieta porque eu tenho aqui ao lado um guarda a ver para tomar conta de mim. Não é só, Gaspar? Não, não, ainda não foi a chamar para o oço. Calma, calma, Gaspar, é preciso até calma. Primeiro, ainda vamos à sinfonia de abertura. Agora sim, o maestro vai dar início ao concerto. Este claustros do Douro merece três A's maiúsculos dos bons e a costoleta. Oh, meus amigos, esta costoleta foi de comer e chorar por mais. Isto sou eu a dar saltinhos de contente. Um pico ao Alzheimer está esgotado. Mas vem aí a segunda edição, claro, e muito antes do 25 de Abril, para podermos dar a volta por aí a promover ainda mais um pico ao Alzheimer, o segundo romance que há do rapaz. Ah, da segunda edição, pode reservar já. Envie um e-mail para a editora com o seu contacto. Editora é geral arroba âncora trato editora.pt E manda o e-mail a dizer eu quero reservar o livro. E depois quando sair eles contactam, lá fará os pagamentos online, etc, etc. Ah pá, desculpa, eu vou dar mais uns saltinhos de contente. A editora âncora anunciou que o livro Um Pide com Alzheimer está esgotado. Foi lançado a 23 de novembro e em mês e meio ficou esgotado. Mas vem aí a segunda edição. Pode reservar já, através do e-mail da editora âncora. Assim que a segunda edição estiver pronta, será contactado e dos primeiros a receber Um Pide com Alzheimer. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saleia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saleia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.